A semana começa complicada para quem usa o transporte público em São Paulo. Duas manifestações impedem a saída de ônibus das zonas sul e oeste da capital paulista. Será que há alguma alternativa para os passageiros? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Chico. Bom dia, Renata. A SP Trans, que gerencia os ônibus na cidade, colocou ônibus extras numa operação de emergência, digamos assim. Mas muita gente não está conseguindo embarcar. Essas são imagens ao vivo da empresa Cidade Dutra, que está cercada por manifestantes sem teto. Eles protestam contra uma reintegração de posse na zona sul de São Paulo e não deixam os ônibus sair. A empresa tem 41 linhas e 447 ônibus. A prefeitura só conseguiu colocar cerca de 200 ônibus em 16 linhas. 350 mil pessoas estão sendo prejudicadas com essa paralisação. Agora nós vamos ver outras imagens, imagens ao vivo da garagem da empresa Oak Tree, na zona oeste de São Paulo. Os funcionários estão paralisados desde sábado aí, porque dizem que não estão recebendo salários. A empresa trabalha com 9 linhas e 83 ônibus. A prefeitura colocou ônibus em 8 linhas, mas são apenas 45 veículos.